I go hard, I go home Não me pergunto de porque é que eu fiquei tão frio, tão cold Laugh now, cry later Mine all my money, money all my mind It's me against the world Cross the zone Uma vida pra viver e quando morrer, morro alone A carregar o sofrimento cada dia Com fé, num sonho Mas o olho que não vê, o coração não sente Uma música que eu faço é pra dois xixim Para todos que cresceram lá Nós fazemos dois xixim Porque dois xixim sem gênero, não é dois xixim que é STB Vocês sabem a minha vida, vive em cima doze creme E que só foda pra GNR e pra PSP Realidade só que se eu morrer antes do meu tempo A minha música vai viver juntamente com o meu talento Quinto do freixo, faz o cunido Eu não quero ser melhor do que ninguém Eu só não quero morrer como os é ninguém